Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui na inauguração do mais novo Vassoura Quebrada E claro que eu vou mostrar um pouco de tudo pra vocês Bora lá entrar nesse universo de magia e bruxaria? Vem comigo! Música Música E agora eu tô aqui num dos dois salões de festas Que tem aqui no Vassoura Quebrada Pra falar pra vocês sobre as festas de aniversário Olha que legal Aqui tem três planos incríveis E muito mais do que magios Pra você se divertir com a sua família E comemorar o seu aniversário Tem o Flamel, o Agripa e o Merlin Vai ter uma imagem aí pra vocês conferirem tudo direitinho E é isso aí, já sabe né? Vem comemorar o seu aniversário aqui no Vassoura Quebrada Vem! E agora eu tô entrando aqui no parque do Vassoura Quebrada Onde você pode se divertir com a sua família, com seus amigos Tem vários brinquedos muito legais e super mágicos Vamos lá comigo Vem! Esse aqui é o Giracons O carrossel mais mágico de todo o mundo bruxo Onde você voa nas criaturas mais incríveis do mundo Olha que legal E essa é a parte pros pequenos Essa é a Gruta do Dragão Onde eles podem se divertir E claro, com muita magia Uma super imersão muito legal e super divertida E agora eu tô aqui no Expresso da Cidadela A melhor cafeteria do mundo bruxo Bora pegar um cafezinho comigo? Vem! Vem tomar seu café aqui no Vassoura Quebrada Vem! O Vassoura Quebrada tem prato super gostoso Sem deixar de ser divertido Muito legal, né? E essa daqui é a Trecos e Bibocas A loja do Vassoura Quebrada Eu tô aqui com a Tink Que vai falar um pouquinho da loja pra gente Oi Tink, tudo bem? Olá Bruxa, tudo bem? Eu sou a Bruxa Tink Sou uma das atendentes da Trecos e Bibocas Fala um pouquinho da loja pra gente Aqui a gente tem vários artigos Alguns já são licenciados E também temos alguns exclusivos do Vassoura Como as camisetas É isso aí pessoal, já sabe né? Vem pro Vassoura Quebrada E agora eu tô aqui com o Otávio Do Vassoura Quebrada Oi Otávio, tudo bem? Tudo bem e você? Prazer em te receber hoje Tô ótimo Otávio, fala um pouquinho pra gente Sobre essa mais nova unidade do Vassoura Quebrada A ideia foi trazer o Vassoura Pra uma nova região de São Paulo E também por conta da demanda Que é a unidade de perdiz mesmo em 4 anos Sendo o primeiro restaurante bruxo do Brasil Continua ainda tendo uma fila de espera grandinha Aí surgiu a oportunidade De fazer o novo Vassoura aqui em São Paulo E eu falei lá Vamos tocar pra frente Pra atender mais e mais pessoas ainda E fala um pouco pra gente Sobre essa novidade Que é o Parque Vassoura Quebrada Foi uma doideira que apareceu no meio do caminho A experiência com comida Acredito que um parque temático ia ainda potencializar essa experiência Que já havia lá no Vassoura de Perdiz Muito obrigado Otávio Parabéns pelo trabalho E é isso aí Vem pro Vassoura Quebrada E aqui no Vassoura Quebrada Você pode sentir a magia Utilizando ou o cartão Pra passar nos brinquedos E poder jogar à vontade Ou a varinha Que é só encostar no brinquedo E pronto É só se divertir É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Essa foi a inauguração Do Vassoura Quebrada Eu tenho que correr Que daqui a pouco Sai o meu expresso da Cidadela Porque eu tenho que voltar pra São Paulo Pra você chegar aqui E entrar nesse mundo De magia e bruxaria É só vir Pro Shopping Park da cidade No Vassoura Quebrada Não se esquece De se inscrever no canal Dar o like no vídeo Ativar o sininho E tchau Vem pro Vassoura Quebrada Vam pro Vassoura E aí VAMOS 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 Legenda Adriana Zanotto